E aí galerinha, sobe na nave de leve na neve, aqui quem fala é a Casey e vamos para mais um estúdio vlog e o estúdio vlog de hoje é sobre os bloquinhos e é só isso mesmo, então vamos lá Aqui eu já tenho as folhas cortadas no tamanho 10x10 para poder montar os bloquinhos e agora eu vou separar de 30 em 30 e aí eu já mostro para vocês como eu monto os bloquinhos Música 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 Aqui já estão os blocos com as folhas separadas Então tem mais ou menos 34 folhas em cada bloquinho porque eu coloco umas a mais Então aqueles já estão separados E agora eu pego uma folha um pouquinho mais grossa, essa daqui ela deve ter 150 ou 180 de gramatura Só para eu poder colocar atrás dos bloquinhos para não manchar nem nada Então eu vou cortar elas no tamanho 10x10 para poder colocar atrás dos bloquinhos Essa folha aqui, ela é meio brilhante aqui na frente e atrás ela é meio aveludada Mas eu não sei o nome dessa folha aqui Mas você pode usar qualquer uma que você tiver aí que seja um pouquinho mais grossa para poder colocar atrás Então eu vou cortar aqui e vou colocar atrás dos bloquinhos Música 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 Agora que eu vou colar os bloquinhos Então você ajeita eles Tá bem certinho E aí Eu prendo ele com essas presilhas aqui Eu prendo aqui E agora é só você passar cola Você passa cola aqui em cima Tá vendo? E aí você espalha com o pincel Aí eu pego esses pedacinhos assim Que é de papel Mas ele só tem uma camada assim Que é tipo um plástico Pode ser qualquer papel que tenha um acabamento assim de plástico Pedaço de caixa De presente Qualquer coisa Pra colocar aqui E na hora que a cola talvez se grudar ou vazar Ela não vai rasgar o papel quando você for tirar Os pregadores Música E aí E aí E aí Então, eu passo três camadas, mais ou menos, e ele fica assim. Eu passo três camadas aqui, em cada bloquinho, para não soltar, vai ficar assim, e aí já está pronto o bloquinho. Eu passo três camadas aqui. 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 E aí Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder vocês. Beijo de neon, até a próxima e tchau! E aí E aí